Olá, bem-vindos à segunda parte da entrevista com o Jefferson Latos, trader profissional de muito sucesso e que já ensinou cerca de 3 mil pessoas como seguir seu caminho. No vídeo de hoje, o Latos fala da rotina dele, que começa bem cedo e inclui exercício, banho gelado e muita leitura. E explica como é ser um trader reativo. Às vezes ele age e só depois entende o porquê. Arriscado? Assista. E como é que é ser um trader reativo? Eu vi também que você disse que você age primeiro e entende depois, né? Ou reage e entende depois quando vem ou vê algum movimento forte no mercado. Como é que é isso? O mercado, ele sempre, temos lá o lado comprador e vendedor e sempre um lado ganha. E o lado que ganha é o que tem mais gente querendo aquilo, que é o que a gente chama de parceria. Então, a gente busca identificar esses movimentos no mercado com muita gente querendo a mesma coisa e a gente reage junto a isso. Ou seja, a gente quer aquela mesma coisa que eles estão querendo. A gente busca saber os motivos por que eles estão querendo aquilo, que aí entra a parte macroeconômica, que não é só a técnica, mas você tem que entender os motivadores que estão gerando aquele movimento e estão fazendo todos quererem aquilo. E depois a gente busca reagir junto com eles. Então, é a ideia de todo movimento que acontece no mercado, eles não são previsíveis, mas a gente tem que ter ideia que ele pode acontecer. E quando ele acontecer, a gente tem que entender por quê, saber por que está acontecendo. Muitas vezes acontecem movimentos no mercado que a gente não tem ideia por que está acontecendo. E esse é o tipo de movimento que eu falo, meu, sai primeiro, reage primeiro e entende depois. Que é o movimento que às vezes você está comprado e entra um movimento forte de venda. Pode ser uma notícia, pode ser o que for. A gente não pode ir. Ah, deixa eu entender primeiro o que está acontecendo para ver se eu zero ou não. Eu zero primeiro, saio da operação o mais rápido possível, aí depois eu vou buscar entender. Porque se você buscar entender antes de sair da operação, pode ser tarde demais. Já pode ser machucado muito. Mas você fica de olho nas notícias, né? Ao tempo todo. Que tipo de notícia que se acompanha? Notícia lá de fora, daqui, macroeconomia, o que é? A primeira coisa que eu gosto de fazer, na parte da manhã, eu gosto de fazer um panorama mundial. O que aconteceu no mundo com as bolsas Ásia, Pacífico, Europa e tudo mais. E como que elas estão reagindo, esses índices mundiais estão reagindo, para ter uma noção do que pode acontecer ao longo do dia. E também, nesse panorama, a gente define que indicadores tem para sair ao longo do dia. Geralmente, quando o nosso mercado está aberto, saem indicadores europeus e saem indicadores americanos. Os americanos são sempre os mais importantes. Então, PIB, varejo, emprego, enfim. Tudo que é referente à economia americana, que é a atração do mundo, o norte do mundo da economia americana. O que acontece lá, reflete aqui. Então, esse é o fator mais importante. Que tem hora marcada, tem dia e hora marcada. Então, a gente consegue se planejar para isso. Os outros fatores que a gente acompanha bastante, agora a gente está no cenário político, né, evidente, né, ano de eleição. A gente fica muito atento. Aí eu fico de olho nas plataformas de notícia em real time, que é para ver se saiu alguma pesquisa ibope, se algum candidato falou alguma coisa. Você pega a semana passada, o Centrão decidiu apoiar o Alckmin. Isso saiu com o mercado aberto. O mercado deu uma bela movimentada, porque o mercado momentaneamente escolheu o Alckmin como seu candidato de mercado. Então, isso foi positivo, o dólar caiu bastante. Então, a gente fica atento a qualquer coisa que possa gerar um movimento. Mas, esse qualquer coisa, eu preciso entender qual ativo que eu opero, que no meu caso no Brasil é dólar, e o que pode gerar movimento nesse ativo. E aí a gente fica atento. Mas, basicamente, são indicadores que têm hora marcada, principalmente indicadores americanos, discursos de presidente de Banco Central, tanto brasileiro quanto europeu ou americano, e depois notícias que são as break news, que saem, você não sabe que vai sair, mas você tem que estar atento. E, às vezes, a break news você não consegue pegar ela, mas você consegue ter noção que assim, sai uma break news, você está posicionado e a break news é contra a sua posição, corre, sai e depois entende. Então, isso que é ser reativo, você viu um movimento, do mesmo jeito que pode sair uma break news, eu não estou posicionado, mas eu vi um movimento que eu sei que é atípico, eu vou junto com o movimento. Eu reajo àquele movimento e tiro o proveito dele, mesmo sem saber porquê. E daí é um movimento que eu entro rápido, aceito que o mercado oferece rápido e depois eu falo, o que me fez ganhar dinheiro? Agora, Latos, conta para a gente como é que é a sua rotina? A rotina é meio pesada, porque muita gente acha que ser trader profissional é a coisa mais simples, operar da praia, operar da beira da piscina, pelo celular. Não, a minha rotina é bem séria, eu gosto de acordar, eu acordo muito cedo, eu gosto de fazer exercício ou pedalo ou eu corro na parte da manhã, eu acordo geralmente umas 4h40, por aí eu acordo, tomo um banho gelado, que é bom para circulação e tudo mais. E ou pedalo ou eu corro na parte da manhã, eu divido isso ao longo da semana e geralmente eu gosto de chegar muito cedo no escritório, então umas 6h30, 6h20 eu já estou aqui no escritório. Para ler as notícias? Para começar a preparar meu dia, muita gente acha que o dia começa 9h da manhã, não. Meu dia começa 6h30, na verdade começa 5h da manhã, que o exercício faz parte da minha preparação do dia, preciso estar bem, preciso estar ativo para poder enfrentar o mercado no dia. dia, então eu faço exercício geralmente das 5h às 6h, 6h10 mais ou menos, moro aqui perto, então tomo banho, venho para o escritório e umas 6h30 no máximo eu estou aqui no escritório, que é eu quando começo a fazer minha preparação. Essa preparação vai mais ou menos das 6h30 até umas 7h30, 7h40, que é quando eu começo a fazer a preparação junto com a equipe, com o pessoal do coworking. Às 7h da manhã a gente tem um grupo que chama Panorama, e esse grupo eu posto em texto um panorama do que eu já vi no dia. O que tem de notícia para sair, como estão os índices mundiais, um pouquinho de notícia, a gente faz um descritivo das notícias locais que estão acontecendo. Isso é um grupo restrito ou para quem quiser? Onde é que está isso? Um grupo de Panorama, de Telegram, é que é meio difícil de achar esse grupo aí, que nem todo mundo usa Telegram, mas aí depois pode procurar o arroba-lato, que a gente dá um jeito de colocar lá dentro a pessoa. Mas isso é aberto para o mercado, é uma contribuição para o mercado, então isso eu posto em texto às 7h. Às 7h eu já fiz boa parte da minha preparação, aí até umas 7h40 eu terminei de ler e fazer todo o compilado e estruturado que aconteceu no mundo. Às 8h20 eu faço, nesse mesmo grupo de Panorama, eu faço um Panorama via áudio, tipo um podcast pequenininho, que aí dá um resumão um pouco mais qualificado, mais aberto do que faz um briefing externo, um briefing interno e dá uma localização de como pode ser o dia. Não como vai, porque a gente nunca sabe como vai, mas é uma possibilidade dentro do que aconteceu externamente. e aí a partir das 8h20 começa a nossa reunião do co-work, que a gente une todo mundo para falar sobre o dia, sobre notícias, o que pode ou não reagir no mercado, o que pode ou não acontecer. Só para a gente explicar, o co-work é um espaço que o Latos tem aqui em São Paulo, que as pessoas pagam uma mensalidade para vir operar aqui do lado dele e tem toda essa orientação que ele dá antes, depois, a gente estava aqui acompanhando o fechamento, tem toda a avaliação das pessoas, várias dicas. Por isso que, aí então, que hora que você começa o trabalho com o pessoal do co-work, que você estava falando? Geralmente umas 8h20. Umas 8h20 até o momento que começa o leilão do mercado, que é umas 8h55. Nesse período a gente conversa sobre as notícias, se tem que sair no dia, ou as notícias que já saíram e o que pode impactar ou não no dia. E também como se comportar ao longo do dia, porque geralmente às vezes pode ser um dia que é mais neutro, um dia que é mais lento e deixa a gente ansioso. E muita gente tenta achar a operação onde não tem, então a gente orienta para ficar mais tranquilo, mais pautado em cima disso. Aí você opera até as 11h? Isso, a gente opera até as 11h, porque é o melhor horário do mercado. Aí o fechamento, você dá aquela palestrona, aquele rash. Isso, exatamente. Depois às 11h encerra, aí às 11h30 a gente começa o encerramento, que é mais ou menos uma hora para falar sobre o dia, para falar sobre às vezes a performance de um outro trader em específico, eu comento o que eu fiz, por que eu fiz, como eu fiz e também tem toda a avaliação do ambiente todo, de como que o pessoal foi, o pessoal que foi bem, a gente conversa, o pessoal que foi mal, entendeu o que foi mal, o que não foi. Se de tarde se opera ou não, vai cuidar de outras coisas do seu negócio? Isso, exatamente. A tarde é um horário, a gente opera especificamente quando tem FED, por exemplo, vai sair a taxa política monetária, vai sair o livro bege, alguma coisa assim, tem algum discurso do presidente do Banco Central americano, fora isso a gente não opera. A parte da tarde é um, historicamente, eu até coloco o meu histórico nisso, eu bati a meta de manhã, devolvi a tarde. Porque a tarde, a parte da manhã, quem tinha que fazer já fez o dinheiro, já montou suas posições. A parte da tarde é defesa do que você já montou, principalmente os grandes players que já montaram posição. A parte da tarde é a busca por defender a posição que já está montada. Já não tem muito movimentos que te levem a entender o que está acontecendo e tirar proveito disso. E é fato, se você não conseguiu fazer dinheiro de manhã, você não vai fazer à tarde. Então a gente opera até às 11. Geralmente, como que funciona? A gente opera até às 11. Aí das 11h30 a meio dia e meio, a gente opera mercado americano. E aí a partir do meio dia e meio, a gente faz o encerramento que é do meio dia e meio a 1h30. Hoje, especialmente, a gente fez das 11h30 a meio dia e meio. Mas geralmente, para de operar dólar às 11. 11h30 começa a operar mercado americano. Vai até meio dia e meio, mais ou menos. E aí depois a gente faz o encerramento e acabou o nosso dia. E aí de tarde vai viver um pouco também. Ah, é importante. Latos, muito obrigada pela entrevista. E para você que gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e marque aí o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um material novo. Muito obrigada e até a próxima. E aí Amém.